Música 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 Aplausos 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 Música 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 Eu vou tentar trocar o celular aqui, tá? Música 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 Eu quero avisar mais um pouquinho Essa é a nossa nova música de trabalho A culpa é nossa Eu queria fazer um segundo vídeo aqui hoje Já que vocês estão ensaiados Vamos lá Dá pra desligar as luzes aqui? Geral, olha Eu queria que vocês ligassem a lanterna do celular de vocês Eu quero que vocês liguem a lanterna do celular de vocês Coloca lá em cima, assim, pra gente fazer o céu de estrelas Bem bonito aqui em Broxé Pra eternizar esse momento maravilhoso Do maior e maior raiz aqui no Rio Grande do Sul Cantando a culpa é nossa Eu tenho certeza que vai ser o coral mais alto Que a gente já viu até hoje A galera aqui da frente, da lateral Lá do fundo, a pessoa que tá ali nas barraquilhas Tô vendo vocês aqui, ó Preparados? O Jackson tá filmando Tá, posso ali? Então tá Jogar pra um lado Pro outro Pro um lado o refrão Bem alta, senhor Já que você não quer sair Como muita história Então tá aí E a culpa é nossa De ser tenta aí De ser permitido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser tenta aí De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então quer sair E a culpa é nossa A culpa desse sucesso todo é de vocês E o Grande do Sul A gente ama vocês O que você não quer sair E o que você não quer sair E o que você não quer sair E, ó, o voz tá bravo, hein? Tá mei, ó Eu me pedi pra você ir embora Pra ganhar seu amigo e você não foi Eu fiquei bem sozinha E olha só pra você Eu me pedi pra você ir embora Eu me pedi pra você ir embora Pra ganhar seu amigo e você não foi Mas você eu não tenho Você só quer morrer E fica só pra perder E eu faço aparecer Eu fiquei bem sozinha E mais aqui você Você queria Pra ganhar seu amigo e você não foi Traz-me, traz-me Traz-me, traz-me Traz-me, traz-me Você queria Se você se fosse Não saí Se eu não me acabou Traz-me, traz-me Eu me pedi pra você ir embora Não saí E eu não sei se você vai fazer Como se me enganar E nessa vez em nós Eu não sei que eu Eu acho que tem um net de beijo sem poder E fica a terra só pra mim Pra intencionar você Mas você não tem Você só quer rolar E fica a terra E na terra terra pra te aparecer Eu fiquei a terra só Sem nada de você Você iria Eu não sei se você Eu não sei se você Sair 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 Você iria ser sucesso E não fazia Sair 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 Onde é que eu te amo, mas eu quero a paz, me rolar Vai decidir a me cantar, que é contigo o meu lugar Me perdoe o amor A chama só me se for, como se for o meu coração A chama só me se for, como 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 se for Coração a ti percebeu, vivo e traído a fé Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Coração e tempo é o teu, todo esse tempo sem receber Amém, 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 amém 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 Eu quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só vou tentar me tomar esse pai Essa vontade que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só vou tentar me tomar esse pai Som em segredo eu sou sua mulher Oh Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?